Olá pessoal, tudo bem? Vamos agora no vídeo de hoje, a gente vai ter resenha de uma paleta que a gente gosta, que a gente ama, a Nacional 24 sombras de Oceane Essa paleta que foi babado, confusão, gritaria quando a Oceane resolveu botar a promoção lá, que ela custava muito abaixo do preço E a gente comprou ela, claro, e trouxe a resenha pra vocês Até porque, gente, a gente gosta de fazer resenha de paleta nacional porque tem coisa boa no mercado nacional Isso é importante, se engrandece no nosso mercado nacional E hoje a gente vai falar mais sobre isso, vai falar também da paleta e tudo mais Então pega umas coisinhas aí e vem fazer essa make comigo E vamos começar falando que a foto com o swatch, a foto da paleta, você encontra lá no meu Instagram Letícia Rodrigues Blog, passa lá que lá você vai conferir ela de pertinho no detalhe, tá bom? Agora falando da paleta, gente, olha que embalagem linda, não é bonita? Eu achei muito bonita, assim, é uma paleta muito grande Percebe-se, Letícia, percebe-se Foco, pode voltar É uma paleta muito grande e eu não achava que ia ser tão grande assim Eu sabia que ela era grande, mas eu não achei que fosse tão, entendeu? E quando ela chegou eu fiquei bem impressionada Eu quero ressaltar só uma coisa dessa paleta, que ela é uma paleta importada, tá? Apesar de ser uma paleta da Oceane, Oceane, Mercado Brasileiro, tanã É uma paleta importada e você encontra essa informação no verso da sua paleta, tá? Importado por E aqui vem o nome da empresa Eu só quero ressaltar isso porque algumas pessoas não sabem que muitas paletas nacionais Elas são sim paletas importadas Paletas fabricadas fora do Brasil O que não perde mérito nenhum, gente Mas é por isso que muitas vezes você encontra características de paletas importadas Em paletas nacionais Isso vai fazer alguma diferença na sua vida? Não Mas vale aí de informação Se você quiser conferir, vira a sua paleta que isso vai estar escrito aqui, tá? E voltando a falar dessa embalagem maravilhosa Esse tom de rose gold, meio dourado, meio rosê, meio maravilhoso Simples, mas muito bonita E quando a gente abre a paleta, a gente se depara com um espelho gigantesco, né? Bem grande Que dá pra você fazer qualquer make com ele Uma cartela de cores muito variada Foi o que mais me chamou a atenção nessa paleta Justamente por ter opacos, ter neutro, ter colorido, ter texturas diferentes Eu amo quando a paleta tem texturas diferentes Vocês sabem disso, vocês já me conhecem Eu sou realmente uma admiradora de paletas Tenho coleção de paletas Então muitas coisas nelas eu gosto Eu tenho que ressaltar algumas coisas Eu fiz o swatch, ele tá aparecendo aí pra você E no swatch, gente, eu percebi algumas coisas Algumas sombras esfarelam, outras não Isso serve pra opacas e pras cintilantes Uma outra coisa que eu percebi É que algumas das cintilantes perderam o brilho após o swatch Algumas que eu não tinha usado ainda Porque eu já usei essa paleta uma vez, tá? Então, essas cores aqui, por exemplo Após a aplicação do swatch Visivelmente elas perderam o brilho na paleta E também no swatch eu achei que não ficou brilhando tanto quanto Ela tava na paleta antes de eu aplicar no meu braço, tá? Só pra reforçar aí Porque às vezes acontece, gente Em compensação tiveram outras que não Essa aqui, por exemplo Ela continuou com a mesma textura, a mesma cor Tudo igual, essa, essa roxinha, tá? Não sei se isso vai ter um grande impacto na hora de usar nos olhos Mas eu tenho que reforçar isso Algumas sombras eu senti que soltam mais Outras soltam menos Umas brilham mais, brilham menos Enfim, normal de paleta, né? Agora vamos falar aí do que interessa Que é fazer essa make juntas Vou começar? Nem sei com o que eu vou começar Não, já sei Vou preparar a pálpebra E volto pra gente fazer a make Dei um pouco mais de zoom pra gente ver de pertinho Apliquei aqui na pálpebra, gente Corretivo de Bruna Tavares Esse corretivo é o que eu mais gosto Pra fazer essa pálpebra, sabe? Eu acho que ele tem uma cobertura excelente Quem já usou, comenta aí E eu peguei esse pincel lápis Ele é de Dona Ruby Rose Vou usar, gente, este marrom Este marrom da paleta é o Desire Vou ler em português mesmo, tá? Porque eu não sou obrigada Porque é isso É uma sombra que esfarela um pouco, tá? Isso pra mim não é problema Eu já falei isso pra vocês Não me incomoda Tipo, ah, ela tá esfarelando O negócio é funcionar, gente Se funcionar É o que importa Eu tô olhando pra cá, ignorem É porque o espelho tá bem aqui na minha frente Mas assim vocês conseguem ver bem, ó Marcando o côncavo Eu quero fazer uma maquiagem um pouco diferente hoje Mais ou menos diferente Ó E não tá bem, né? E é bom que tá meio que riscando aqui Agora eu vou vir com outro pincel de Ruby Rose Esse é o E25 E eu vou pegar um pouquinho da sombra de baixo A Klein Tá? Essa aqui, no caso Ela é um marrom um pouquinho mais claro E eu vou vir esfumando as bordinhas desse marrom que eu fiz aqui Do côncavo Então, que eu não me aguento aqui, né, gente? Vou usar a sombra amarela New Wave Esse amarelão aqui Vou usar o mesmo pincel, tá? Que eu esfumei aqui as bordinhas E vou aplicar ele só aqui, ó Bem nas bordinhas mesmo Desse marrom Só pra dar uma corzinha Eu gosto desses efeitos, gente O meu esfumado tem um leve Então você não sabe o que que é Eu adoro Ai, eu sou muito suspeita Feito isso O que a gente vai fazer? Tinha pensado em recortar a pálpebra Mas eu acho que eu não vou fazer isso Porque essa sombra não precisa O que eu vou fazer? Vou aplicar Tá pelo canto externo E vou usar um azul Acho que eu vou usar esse azul aqui É o Midnight Esse é um azul Que eu sinceramente não sei se vai dar bom Por quê? É uma sombra muito bonita Só que quando eu fiz o... Ai, tá pigmentando Quando eu fiz o swatch Ela não ficou igual a paleta Não Eu tô usando um pincel Da Ruby Rose O E32, tá? Ele é de depositar sombra mesmo Tô depositando aqui, ó Fazer do outro lado E vou vir esfumando ele Com outro pincel Porque eu quero que ele concentre a cor Porque eu senti, ó Que quando a gente aplica só assim Ele não pigmenta muito Então eu quero depositar E tudo tem jeito nessa vida, né, gente? Minha paleta custou acho que 30 reais Não foi? Se não me engano, tá? Porque eu me esqueço das coisas Mas eu acho que foi isso que eu paguei nela 30 e pouco Não foi a promoção? Você que comprou na promoção Que teve 70% Me conta Vou usar o mesmo pincel Que eu tinha usado O amarelo, tudo Tinha obrigada Vou pegar um pouquinho Da Indigo Esse azul aqui, ó Esse azul já é opa E ele vai ser bom Pra dar uma esfumada Na bordinha desse azul aqui Tá? Pra não ficar aquela coisa marcada Vai ficar marcada Mas não é um marcadão, assim Vocês estão entendendo Onde eu quero chegar, né? Vou dar uma subidinha Aqui só pra Poder ter aquela nuância Peguei um outro pincel Vou voltar com a sombra Desirê E um pouquinho da clay E os dois marrons Que eu tinha usado no início Pra esfumar aqui, ó O canto externo Sabia que aqui ia ser um probleminha Porque a sombra azul Tá super pigmentada Então eu tô tendo que esfumar ela Pra cá Por igual E aí eu resolvi Botar um pouquinho mais do marrom Só pra facilitar, tá? Essa junção Agora Eu vou trocar de pincel, gente Outro pincel de pálpebra Esse aqui É de Luciane Ferraz Sumiu, gente O negócio Ai, tá sumindo O... Ah, tem aqui CN20 Agora eu vou usar Esse roxo aqui da paleta Esse é o Um... Um real? Um real Deve ser alguma coisa assim, né? Eu vou vir fazer a mesma coisa Depositando Só que agora, ó E um do mais Pro meio da pálpebra De encontro com esse azul Eu acho essa junção De roxo e azul Lindíssima Vocês gostam? Comentem Eu acho lindo demais Pra esfumar os tons Eu peguei o pincel Que eu apliquei o azul E, ó Vou vir aqui nas bordinhas Entre um e outro Só pra fazer a junção mesmo Eu vou passando o pincel Meio que esfumando Tá vendo? Mas é um pincel de aplicação De sombra Ele não é de esfumar Você também tá, né, amigas? Eu tenho uma coisa pra falar Gostou um zoom Ó Tá caindo um pouco Eu vou limpar Não vai ser um problema Mas Já dá uma textura Entendeu? Então Talvez a luz Não esteja ajudando Vocês Não foi, meu Deus Aqui, ó Tá vendo? Aqui já não caiu tanto Mas esse lado caiu bem Vou limpar Mas Vale ressaltar É que cai Na entrada do meu olho Eu vou usar A sombra Daisley Essa aqui, ó Eu tenho certeza Que eu já vi esse nome de sombra Alguma outra paleta Gente, sérião Certeza Aqui embaixo do meu olho Eu vou seguir Com As mesmas cores Então eu vou pegar a Daisley Ela vai ficar aqui, ó Na entrada Vou vir com a Unreal A roxinha No meio Pra trás Pra finalizar ali A gente vai vir com O Midnight Aqui eu não sou boba Nem nada Eu vou pegar um pouquinho Da sombra Preta E vou vir, ó Só aqui, gente Eu cio No finalzinho, tá? Pra dar uma escurecida E na parte de baixo Só Resolvi que eu vou colocar Um pouquinho de glitter Porque eu não sou obrigada Vou usar o glitter Lilac De Bruna Tavares E vou pegar A própria colinha Da Bruna Com um pincelzinho Esse é da Dye Makeup O 132 Vou pegar aqui Um pouquinho da cola Vou depositar Só na parte Do roxinho Trazendo um pouquinho Só aqui Pra entrada Mas só um pouquinho, gente Eu tô aplicando Pouca cola mesmo, tá? Tô mais esfumando A cola do que E aí eu vou vir com o lilac Por que eu quis fazer isso? Porque sem glitter, gente Não é, Letícia Se vai ficar bom Se não vai ficar bom A gente só vai saber Ao final desse vídeo Mas não corre, não Vem, amiga, aqui O glitter Amiga Queridas São suspeitas Queridas O que tá acontecendo aqui, gente? Essa luz Essa luminosidade Ai, que lindo Eu amo esse glitter Eu acho que é o meu glitter favorito Da Bruna Tavares Sério Ó, ó, ó Olha, gente Ai, tô apaixonada Socorro Eu vou fazer um delineado Só rente aos cílios Com a caneta da Fenza E vou aplicar na linha d'água Um lápis preto Vou limpar esse cantinho aqui Com um pouquinho de corretivo Aplicar um cílio postiço E volto Voltei, amigas E o que eu fiz aqui? Bom, vamos por partes Primeiro falar desse gloss Que eu tô usando Que é esse da Tarte É o Tarte East Lip Paint A cor é a Flamingue Tá? É só um gloss Óleos Coloquei cílios Esse aqui é todo, sabe, abertinho E coloquei um aqui embaixo também Fiz uma estrelinha aqui Só pra dar um charmezinho Eu ia fazer dos dois lados Mas assim que ia ficar muito pesado É... Apliquei o delineado, né? Eu fiz o delineado Com a canetinha Que eu mostrei pra vocês da Fenza E apliquei aqui em cima Um pouquinho de iluminador E aqui dentro também Do olho, tá? O iluminador que eu usei Foi esse da paletinha Hyper Real Glow Tá? Que é uma que eu gosto bastante Usei aqui E usei aqui um pouquinho Também foi o iluminador Que eu usei hoje Então meio que honra Uma coisa com a outra Esse foi o resultado final Da make Eu amei gravar esse vídeo Primeiro que também Usei um pouquinho mais Da minha criatividade Para usar cores E eu gosto muito disso De me desafiar, sabe? E eu fiquei muito feliz Achei que a make ficou muito legal Comentem aí Digam o que vocês acharam Se vocês gostaram Se vocês querem mais vídeos De resenhas de paletas Nacionais ou importadas A gente traz com o mesmo carinho E sobre a paleta Eu tenho uma coisa pra dizer Na busca na internet Os valores que mais chegaram Assim, né? Abaixo Foi em torno de R$77 Nessa paleta Eu acho que é um preço justo É uma paleta muito boa, tá? Gente Todas as sombras que eu usei Pigmentaram super bem Dá pra fazer vários looks com ela Eu comprei a minha mais barato Eu comprei a minha Com 70% de desconto No site da Oceane Eu acredito que muitas meninas Aproveitaram também essa promoção Uma promoção que teve de madrugada Um dia E realmente Saiu muito mais em conta Mas Ainda assim É uma paleta com custo-benefício Muito legal Eu realmente percebi Que algumas sombras No Swatch Não responderam tão bem Mas Tipo O azul, né? Que eu quando apliquei nos olhos Depositando Ele ficou muito bonito E fez exatamente o mesmo efeito Que estava na paleta Então No geral Eu não tenho nada pra falar Negativo dessa paleta Pelo contrário Eu acho que é uma paleta Que entrega uma qualidade muito legal Umas sombras muito boas Texturas diferentes Cores Que é uma coisa que a gente gosta, né? E as sombras da Oceane No geral Eu já gosto muito Eu acho que tem uma Qualidade muito boa Então assim Na verdade É uma paleta com muitas qualidades Tem um preço legal As paletas da Oceane Normalmente são em média 100 reais, né gente? Mas são paletas muito legais Eu quero saber de vocês O que vocês acharam Se vocês já usaram essa paleta Se vocês gostam Se não gostam Comentem tudo aqui, tá? Se você realmente achou Que valeu a pena comprar Ou você que quer comprar Se de alguma forma Eu te ajudei Né? A decidir sim ou não Comenta também Tá bom, gente? Ficando por aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau